Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 um pulo aí amanhã cedo, tá? Mas, pelo amor de Deus, fala pra aqueles filhotes de policial liberar minha entrada, tá? Não, não, não. Não vem amanhã, não. Porque ainda falta conversar com a Fernanda. Eu te ligo depois disso. Tá bem? Bem, bem, não tá, né? Eu não posso fazer nada se você não me deixar. Conversar contigo já me alegrou um pouco, tá? Ó, manda um beijo pro duplex e outro pra você, tá? E obrigada. Obrigada por ser minha amiga. Ih, gente. O bicho tá pegando mesmo, né? Porque você tá agradecendo a minha amizade, não tá legal. Ô, deixa em paz, hein? Vai catar o coquinho na ladeira, não começa, não. Agora sim. Agora eu senti uma melhora nessa voz, meu amor. Agora sim a minha amiga que tá falando. Descansa. Dorme bem, tá? Um beijo. Beijo. Poucas foram as vezes em que eu vi a minha amiga tão pra baixo. Esse pessoal não é bolinho, não, né? Pra ela falar que tá machucada é porque a coisa foi séria mesmo. Tadinha da Poderosa. Amor Sem Igual Amor Sem Igual Tadinha da Poderosa.